Nós hoje vamos falar sobre o teu novo livro. É verdade. Portanto, este é o novo livro, Martim Digital 360. Tem novos capítulos, o livro ficou mais aprofundado, sem ficar mais complicado, porque ele ficou até mais visual. Então, se experimentares folhear, vais ver que, por exemplo, tem muitos esquemas, tem tabelas. Aliás, o índice está muito detalhado, precisamente para conseguirmos que funcione como um livro de consulta, também. Criar conteúdos, imagem, etc. Criar vídeo, diretos, otimização para motores de pesquisa, investir em anúncios no Google, estatísticas, website, social media, redes sociais, conteúdos, vídeo, search engine marketing, que é Google ou Google Marketing, e as ferramentas de produtividade. Portanto, os 18 capítulos, depois, organizam-se em 6 grandes áreas que é importante os negócios implementar. Tem agora aqui matrizes. Imagina que tu defines para o teu negócio, queres Instagram, queres Facebook, um blog e um site e Google Marketing. Aqui tem outro exemplo de imagem de uma estrutura de como é que deve ser uma página de conversão, para vendas, por exemplo. O que é que quiser acompanhar o Vasco?